Alô, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a Luma, e eu vim aqui pra te ajudar a perder o medo da folha em branco Escrever uma redação massa que te permita ingressar na universidade E fazer com que esse seja o seu último ano de Enem Eu tô falando sério Esse vídeo foi muito, muito, muito pedido E ele é uma extensão de um outro vídeo que eu já produzi aqui Onde eu trouxe três argumentos coringas pra você usar na redação Então nesse conteúdo eu trouxe outros três argumentos coringa Com o bônus de ter a alusão prontinha pra você usar Nossa! Com o bônus de ter a alusão prontinha pra você usar Junto com a... o argumento Eu não tô conseguindo formular uma frase direito hoje Ressaca feelings Então é o seguinte Se você está boiando, não tem noção do que eu estou falando Argumentos coringas são argumentos que servem pra vários temas Então assim, ó O Enem, ele cobra como tema sempre um problema Analisando os problemas diversos que podem cair como tema na redação do Enem Eu percebi que a maioria deles tem as mesmas causas, sabe? Os problemas da sociedade, eles acontecem pelos mesmos motivos Mais ou menos pelos mesmos motivos Não dá pra generalizar também Mas isso significa que os nossos argumentos, eles podem ser coringa A gente pode ter um argumento que funciona pra vários temas Isso facilita tanto a nossa vida Levando em consideração que é mega, ultra, power, plus, difícil Acertar o tema da redação Eu, por exemplo, nunca acertei Nossa, meu sonho Meu sonho de princesa É acertar o tema da redação do Enem Será que esse ano vai? Então vamos lá aos três argumentos coringas Eu nunca sei se é argumentos coringa ou argumentos coringas O primeiro deles é um argumento que eu uso muito mesmo Que é a insuficiência de leis A insuficiência legislativa Ou ainda pode se referir a esse argumento como questões políticas Falta de responsabilidade política Falta de comprometimento político Dá pra usar assim também Então esse argumento serve pra aqueles temas Que já tem uma base legal Já tá escrito na Constituição Ou já tem alguma lei Mas o problema não tá sendo resolvido Então na teoria tá tudo certo No papel tá tudo certo Já está aquele direito assegurado, por exemplo Mas na prática não O único tipo de tema que não cabe nesse argumento São os temas que ainda não tem legislação Então não é insuficiência legislativa É uma lacuna mesmo Não há legislação específica sobre isso O que é bastante raro Então a insuficiência de leis É um argumento super mega ultra coringa Pra embasar esse argumento Eu uso ou a lei Por exemplo, a Constituição Se eu sei que é um tema que tá dentro da Constituição Já assegurado Ou se eu sei a lei especificamente do problema Mas se eu não sei Ou mesmo se eu sei Às vezes eu embaso também com Aristóteles Essa citação que eu vou te falar agora É uma citação que eu descobri lá na prova do Enem mesmo Na parte de Humanidades em 2017 Na hora da prova Na hora da redação E eu já usei na minha redação do Enem mesmo Que é o seguinte A política tem como função Preservar o afeto Entre as pessoas de uma sociedade Aqui você pode substituir afeto por respeito Por exemplo Vai depender do tema, né? Porque é uma citação indireta Então você pode usar as suas palavras Pra adequar essa citação ao tema Mas de forma geral Essa citação Ela responsabiliza a política Ela responsabiliza o legislativo Outro argumento super coringa É o receio de denunciar Então muitas vezes O problema Ele já tem uma base legal Ele já tem um disco de denúncias Mas as pessoas não denunciam E aí eu trago Pra embasar O imperativo categórico de Kant Que defende Que o indivíduo deve agir Segundo a máxima Que gostaria de ver Transformada em lei universal Ou seja O indivíduo deve fazer Aquilo que ele deseja Vai se concretizando Então se as pessoas querem Que determinado problema Seja resolvido Elas precisam denunciar Elas precisam praticar O exercício da denúncia Do contrário Essa realidade Não vai se concretizar E o terceiro e último argumento Coringa que eu trouxe É a má influência midiática E aqui serve de duas formas Ou a mídia influenciando negativamente No sentido de Trazendo uma visão distorcida Do problema Ou a mídia silenciando o problema Não falar sobre Também é má influência midiática Significa que a mídia Não está fazendo seu papel E aí eu trago uma citação Do Pierre Bourdieu Ou Bourdieu Eu nunca sei como é que fala Que diz que O que foi criado Para ser instrumento de democracia Não deve ser convertido Em mecanismo de opressão E isso vale para a mídia A mídia ela foi criada Para instrumento de democracia Ela foi criada Para trazer a informação Para todas as pessoas E a partir do momento Que a gente não traz Ou traz com uma visão deturpada Isso se torna Um mecanismo de opressão De certa forma Então é isso Espero que eu tenha te ajudado A construir uma argumentação Que sirva para vários temas Já com alusão e tudo mais Aproveita para me contar Aqui embaixo Quais são os argumentos Que você sempre procura Usar na sua redação Se você já conhecia Esses argumentos Que eu trouxe aqui E em que temas Você pretende aplicar Esses três argumentos Escolinhas que você acabou De aprender Feito Então feito E aí E aí